Samanta conversa com Félix e diz não achar justo que Angela esteja à frente da Fundação Vega. Também diz que Leonardo foi em sua procura para pedir que se una a eles para levar o Grupo Hospital à Vega adiante. Samanta diz a Félix, eu sou uma Vega, eles não. Félix responde Samanta dizendo, se há algo que eu aprendi com o tempo e com a minha profissão, é que o segredo de tudo é esperar. Quando eles estiverem desprevenidos, é a hora de agir. Samanta se vira para Félix, toca no copo que está em suas mãos e diz, eu não nasci para esperar. Quero me vingar de todos que me traíram. Félix une sua mão à mão de Samanta e diz, eu vou te ajudar. Juntos, nós dois vamos reinar, com calma, com tempo. Sorrindo, Félix se aproxima do ouvido de Samanta e diz, quando menos deles esperarem, nós iremos atacá-los, destruí-los. Samanta sorri, parece gostar do plano de Félix. Samanta conversa com Mirtes em seu quarto. Félix se acha dono de Samanta e também ali da mansão Vega. Félix consegue até mesmo incomodar Mirtes. E com a chegada de Félix, se retira ali do quarto. Félix se senta na cama e interroga Samanta. Quer saber o que ela está conversando com Mirtes? Samanta desconversa. Diz que não estão conversando nada de importante. Mirtes estava dizendo apenas besteiras. Félix manda e desmanda ali na mansão Vega. Toma bebidas finas, importadas, que pertencem à derra do falecido doutor Geraldo. Félix diz a Valdomir. Esse tipo está morto e eu vivo. Félix sorri e serve o Valdomir. Enquanto isso, Samanta está ali no Hospital Vega. Vai em direção à luz. Que a secretária ali, Samanta, está totalmente fora de si. Grita, fala. Diz a frase. Eu não quero mais escutar essas vozes. Samanta ouve vozes. Como se várias pessoas estivessem conversando ao mesmo tempo. Luz diz a Samanta. Que não há barulho nenhum ali. Todos estão em silêncio. Samanta volta para o seu escritório. Gesticulando, gritando. Tampando seus ouvidos. Já dentro do escritório, Samanta conversa consigo mesma. Diz. Cale-se. Pare. Já na mansão. Já na mansão Vega. Samanta continua muito nervosa e se abre com Félix. Diz que Mirtes a traiu. Pois roubou de seu escritório a carta que Olonda havia deixado. Já Félix diz. Você já sabe como Mirtes é. Por dinheiro. É capaz de vender sua alma ao diabo. Félix recomenda a Samanta a não fazer nada contra Mirtes. Pois Mirtes sabe muitas coisas sobre ela. Que podem a comprometer. Félix diz. Ela vai levar você junto com ela. E como consequência, você vai me levar junto com você. Félix pede a Samanta que finja. Faça Mirtes crer. Que ela é sua amiga. Que está ao seu lado. Félix diz. Você tem que ter muito cuidado com Mirtes. Porque Mirtes é um animal astuto. Venenoso. Samanta e Félix brindam. Félix se veste no quarto de Samanta. Que o pergunta se ele não irá passar a noite ali com ela. Félix humilha Samanta. Diz. Eu vou. Porque eu quero acordar. E ver uma rainha ao meu lado. Não quero despertar e ver um monstro igual a você. Félix debaixa da condição física de Samanta. E também de seus vícios. Samanta furiosa chama Félix de imbecil. E pede que ele se retire. Samanta ameaça. Félix diz. Eu vou te tirar da minha casa. Vou te denunciar a polícia. Já Félix ameaça Samanta. Saca uma arma e aponta para Samanta. Dizendo. Não ter medo de tirar sua vida. Félix se retira. Já Samanta fica ali deitada. E começa a escutar voz. Samanta tampa seus ouvidos. E grita. Diz. Me deixem em paz. Samanta repete essa frase por várias vezes. Samanta vai até a cozinha conversando com si mesma dizendo a frase. Eu já disse que não. A funcionária da casa se assusta e pergunta a Samanta se ela está precisando de algo. Com voz doce Samanta responde a funcionária dizendo. Eu quero conversar com minha mãe. Você não a viu? É porque meu pai não se cala. Samanta diz a funcionária. Procure-a. Diga que venha. Porque eu quero conversar com ela. Eu já não suporto mais. Quero que se calem. Samanta retorna para o seu quarto com a mão em seus ouvidos. Pedindo por silêncio. Já a funcionária fica ali assustada com o que acabou de ver e escutar. Já em seu escritório, Samanta tem um momento de lucidez. Diz ao seu advogado. Eu tenho medo de Félix. Quase não fico em minha casa. Ele se apoderou de cada canto da casa. Se sente duno. Maldita hora que Félix entrou na minha vida. Samanta também diz frases desconexas. Gonzales olha para o seu advogado e diz. Me perdoa, mãe. Eu sei que Félix se apossou do seu quarto, mas eu não pude fazer nada. Tenho certeza que Félix é uma maldição, uma maldição que mereço por ter te tratado mal. Gonzales se aproxima de Samanta dizendo. Você não está bem. Precisa se internar. Eu conheço um lugar muito bom. Gonzales toca no ombro de Samanta que segura em sua mão. Samanta também deita sua cabeça sobre seu braço e diz. Não, mamãe. Eu preciso me desfazer de Ângela e de todos que me fizeram mal. Samanta acaba ficando internada devido a uma crise que teve devido ao uso descontrolado de álcool e medicamentos. Ali mesmo, no quarto de um hospital, Samanta liga para Félix e pede que vá embora de sua casa. Samanta diz, já não quero mais carregar fardos em minha vida e você é um muito pesado. Já Félix está tranquilo, diz. Lembre-se que eu sei muito sobre você. Samanta responde Félix dizendo. Olha, seu inútil. Eu preciso que vá. Não vão demorar te encontrar aí. Eu te ligo depois para te enviar dinheiro. Temos que trabalhar juntos. Se quisermos, sai dessa. Há muitos olhos em cima de nós. Félix liga para Valdomiro. Pede que arrume um lugar para que possa ficar, pois precisa sair da mansão veiga. Após desligar o telefone, Félix diz em alto e bom som. Mesmo que tenha conseguido me tirar daqui, não vai conseguir se livrar tão fácil de mim.